A CIDADE NO BRASIL Passa o dia, a janela, a velha Rosa Maria, da rua do Capelão A todas diz que foi ela, que deu fama à moraria, em tempos que já lá vão A todas diz que foi ela, que deu fama à moraria, em tempos que já lá vão A vizinhança sorri, pega com ela ao passar, pega pra cantar o fado Começa então pra ali, num tumbaixinho a cantar, fadas lindas do passado Baira no ar a saudade, na voz daquela mulher, toda ela nostalgia Capelão sentes vaidade, ouvindo o povo dizer, a festa namoraria Capelão sentes vaidade, ouvindo o povo dizer, a festa namoraria A CIDADE NO BRASIL Agoraria no ar A saudade, na voz daquela mulher, toda ela nostalgia Capelão sentes vaidade, ouvindo o povo dizer, a festa namoraria Capelão sentes vaidade, ouvindo o povo dizer, a festa namoraria Bravíssimo!